Este vai ser o próximo Feralmonas, no sentido de que tinha não sei quantos inscritos e que agora tem estas views por vídeo. Quer o Sarcácio tenha usado bots ou não, se ele tem poucas views, a culpa é dele e só dele, mais ninguém, ok? Não é da comunidade dele que deixou de ver os vídeos dele, ou ele pode levar isso de outra maneira, se eles deixaram de ver os vídeos dele, por alguma razão é, ele tem que simplesmente se calhar acordar e pensar, ok, se calhar o conteúdo que eu estou a fazer é uma valente shit. Para quem viu o meu vídeo sobre o expose que o Tiagovski deu a este rapaz, eu fiquei com a sensação que ele usou bots também, teres um milhão de views e teres 9 mil gostos e 300 comentários é ridículo. Muitos apelam que foi bug do YouTube, mas eu nunca vi outras pessoas a terem esse bug, e eu também nunca tive esse bug, ok? Mas, não sei, vamos ver o vídeo dele, acho que a melhor maneira de nós percebermos o que é que aconteceu é ver o vídeo dele, mas mais uma vez volto a frisar, eu achava que eu tinha, eu fiquei convencido que ele usou bots, não é para ele chorar num vídeo que eu vou deixar de acreditar nisso, ou ele das duas uma, ou ele realmente mostra provas evidentes e que se foi um bug do YouTube, ele tem que mostrar o YouTube a dizer isso, ou então eu vou continuar a achar que ele usou. Ojeira, isto vai ser um vídeo longo, eu vou tentar não pausar muito porque senão isso vai ficar um react de 40 minutos, eu vou ver o vídeo straight, ok? Vai ser um vídeo um bocadinho mais calado, não vai ter tanta piada, digamos assim, mas eu acho que isto também não é um assunto pausar muito. Pela sake do pessoal do YouTube para não fazermos outro vídeo 30 minutos, vamos ver disto de corrida, ok? Vamos embora. Olá pessoal, sou o Antony. Não estou aqui como Circásio, não estou aqui como Cásio, não estou aqui como nenhum personagem. Estou sim como a pessoa que cuida deste canal, que faz vídeos há quase 6 anos aqui neste canal, que já teve diversos canais e que já fez muita coisa, muitos vídeos para vos entreter. Como já toda a gente sabe, porque obviamente isto não é já nenhuma novidade, até porque já foram feitos dezenas de vídeos relacionados com este assunto, dezenas de YouTubers já vieram criticar, milhares de pessoas já vieram falar sobre este assunto, aqui no canal e não só no meu canal, já falaram pelo Twitter, pelo Instagram, por todas as redes sociais. Toda a gente já sabe aquilo que aconteceu com o meu vídeo, o meu último vídeo que foi com o J Balvin, que já agora vou deixá-lo privado, ou seja, vocês não vão conseguir ver mais o vídeo, até isto tudo se resolver e depois vou voltar a soltá-lo. O qual no dia em que foi postado, no final do dia, estava com por volta de 70 mil visualizações, e no dia seguinte, num prazo de talvez 3 ou 4 horas, o vídeo bateu mais de 1 milhão de visualizações, sem qualquer motivo. Porque nem os likes, nem os comentários, nem nada aumentou. Simplesmente as visualizações estouraram, a ponto de que a cada 10 segundos já tinha mais ou menos mais 5 mil visualizações. Era uma coisa inacreditável. E eu estou a fazer este vídeo para me justificar e para explicar-vos a todos vocês aquilo que eu acho que aconteceu. Sim, pessoal, aquilo que eu acho, porque eu não sei o que é que aconteceu. Como toda a gente está a dizer e como já disseram em muitos vídeos e muitos youtubers, como por exemplo o Ant, o Tiagovski, o Nuno Moura... Há... Muitos outros. Todas. Muitos outros youtubers disseram que eu usei bots no meu vídeo. Coisa que não é verdade. E agora, obviamente, todos vocês, porque é óbvio, todos vocês não vão estar a acreditar em mim. Porque é óbvio, é impossível acreditar numa coisa dessas, porque aliás nem eu próprio estava a acreditar. Mas muitos youtubers, e vocês já estão a ver prints e já estão a ver muitas coisas, muitos youtubers a criticar o facto de eu ter utilizado bots. Coisa que eu não fiz. E sinceramente digo-vos que eu estou realmente muito triste por ver que pessoas que eu considerava das minhas melhores amigas, pessoas com quem eu morei quase um ano, o Ant, o Nuno Moura, foram pessoas que eu considerei bastante... Sobretudo o Ant, que era dos meus melhores amigos, que já o conheço há praticamente sete anos. Eu prometi que não ia fazer isto, mas só uma parte. Ele parece estar a ser bastante sincero, o meu cota já me havia avisado disto. Ele dá a mesma certeza de estar a ser bem sincero. Já, 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 isto não é fácil. Deixou-me muito desiludido e deixou-me muito triste o facto de ele ter ido para as redes sociais difamar-me, dizer coisas que não eram verdade, simplesmente porque viu que o vídeo tinha estourado. Não se diga. Outra parte pessoal, eu prometo que não vou fazer isto muitas vezes, ok? O Ant era dos melhores amigos do Sarcásio. Se isto acontecesse comigo, se hoje, por exemplo, o Moraes, o Impact ou o whatever começasse a usar bots, eu não ia inicialmente bater forte naquela situação, ok? Eu provavelmente tentava falar com eles primeiro e dizer em privado e realmente dizer, olha lá, mas usaste bots? O que é que aconteceu? Mano, o teu último vídeo está a ser um bocado suspeito o que aconteceu. E se realmente ele dissesse, ah mano, eu usei bots nas duas uma. Ou eu trazia isso para público e criava polémica e ganhava com isso. Ou mantinha segredo e tentava ajudá-lo a esconder, mas aí eu ia ser cúmplice, digamos assim, e o facto de ele ter usado bots eu ia apoiá-lo em relação a isso. Portanto, é uma sensação bem delicada também pelo Ant. O que ele está a dizer é verdade, I mean... Eles eram amigos há anos de melhores amigos e o Ant parece que descarta isso só porque... É assim, também vamos perceber uma cena. O Ant tem o mesmo struggle que ele, que é criar conteúdo e ter views com isso. Eu já estou para a boia. O Ant provavelmente pensou, mano, o meu struggle é o teu struggle. Eu não usei bots, mais ninguém usa bots e tu usaste e tu és a referência. Portanto, fizeste isso muito a mal e eu não aceito isso. Mas vamos continuar, vamos continuar. Não se quer vir falar comigo primeiro para ver o que é que se estava a passar. Sendo que se tu és amigo de uma pessoa, tu primeiro vais falar com ela para saber o que é que se passa. Não julgas antes. Deixou-me muito triste ver pessoas como muitos, muitos youtubers com quem eu já trabalhei, com quem eu já me cruzei, que eu já falei a criticar-me. Youtubers até do Brasil, como o Golart, e deixa-me muito triste saber que as pessoas julgam logo à primeira sem haver nenhum tipo de explicação, sem haver nenhum tipo de provas. Vocês sabem que eu já tive muitos altos e baixos no meu canal. Já cheguei a fazer 70 milhões de visualizações e já cheguei a fazer 10 milhões. Só que isto nem sequer está em causa. Isto nem sequer era para ser falado. Isto não está em causa. Porque eu continuo a fazer os meus vídeos, eu continuo a tentar entreter-vos e eu continuo a tentar arrancar-vos um sorriso da cara. Esse é o meu objetivo todos os dias. E nunca na minha vida me passaria pela cabeça, nem a fazer 10 views por vídeo, usar bots. Todo o tempo que eu tenho de youtubers já houve muitos youtubers que foram criticados e falados como se tivessem usado bot. E nunca, em nenhum momento, nunca, vocês me viram a criticar nenhum youtuber. Por seja o que fosse. Fosse verdade, fosse um boato, fosse mesmo mentira. E sinceramente deixa-me muito triste, no fundo do meu coração. Ver pessoas como o meu melhor amigo, fazer-me uma coisa destas. Não tenho palavras, sinceramente. Deixa-me muito triste. Mais do que qualquer outra pessoa vir falar sobre este assunto, deixa-me muito triste. Uma das pessoas que eu mais considerava, com quem eu tive até um canal em conjunto. É verdadeiro, mano. Com quem eu já gravei muito, durante muitos anos, com quem eu já convivi muito, com quem eu morei. Falar este tipo de coisas sobre mim. Mas pronto, pessoal. Vamos passar então àquilo que eu acho que realmente aconteceu com tudo isto. Porque não, eu não usei bots. Normalmente vocês sabem que no YouTube costumam haver muitos tipos de bugs. E para vocês youtubers, vocês sabem muito bem disto. Que eu sei que todos vocês devem estar a ver. Todos vocês que fizeram vídeos a falar sobre este assunto, devem estar a ver este vídeo. Então, vocês sabem disto. Bugs com monetização de vídeos. Bugs na programação dos vídeos. Bugs com o lançamento dos vídeos. Bugs com o envio dos vídeos para as pessoas. Bugs com a contagem de views dos vídeos, seja para menos ou para mais. Bugs com milhares de coisas diferentes. E assim como já aconteceu milhares de vezes com x youtubers no mundo inteiro. De um vídeo ter meio milhão de visualizações ou um milhão de visualizações. Ou 50 mil visualizações. Ou qualquer que sejam as visualizações. O YouTube está a contar muito menos do que realmente o vídeo tem. E também já aconteceu o inverso. A ver vídeos que chegam a contar muita mais visualização do que aquilo que realmente tem. Aliás, eu posso vos mostrar um tweet meu em novembro do ano passado. No qual eu me queixei exatamente deste mesmo assunto. O vídeo estar com mais de 600 mil visualizações num dia. E no dia seguinte estar com meio milhão e qualquer coisa. De um dia para o outro o vídeo perde mais de 100 mil visualizações. Como é que isso é possível sequer? Assim como também já aconteceu e eu sei que já aconteceu com alguns dos youtubers que já me vieram criticar. Terem algum vídeo que tenha feito talvez 200 ou 300 mil visualizações. E no final do dia seguinte continuar a dizer que têm 100 mil. E eu acredito desde o início que isto foi simplesmente um bug. E como eu lhe chamei quando falei com o Ant sobre isto. Eu acho que isto foi um bug de imagem. Sim pessoal. Porque no momento em que eu vi que o meu melhor amigo me começou a atacar no Twitter. Sem sequer vir falar comigo. A dizer que eu tinha utilizado o bot. Eu fui logo falar com ele. Obviamente a reação dele não foi boa. Mas se é meu amigo porque é que não veio falar comigo. Porque é que não veio saber primeiro o que é que se estava a passar. O facto é pessoal que o vídeo quando em 3 ou 4 horas atingiu mais de 1 milhão de visualizações. No tempo real continuava a dizer que tinha 70 e tal mil visualizações. O que eram as views verdadeiras. Então as views que se estava a mostrar no vídeo não eram verdadeiras. Era simplesmente um bug de imagem. Não fazia sentido porque no analytics do YouTube nem sequer as contou. E quando eu falo. Dude. A cena é. Quando uma cena acontece destas. Tu tens na altura mano. Tu tens na altura mostrar provas de alguma coisa meu. É boida estranho meu. Se ele tinha. Obviamente que ele tinha acesso ao analítico do YouTube. E se lá tinha 70 mil. Porque é que ele não prestou mano. Esse vídeo é tudo mentira. Oh mano. Mas eu estou tipo. A ir buscar pontos que ele devia ter feito. Se realmente isto fosse tudo verdade. Whatever. Mas pronto. Vamos continuar a ver. Falei com o One sobre isto. Eu até print lhe mandei. Do meu analytics. A... A 9 e 11. A sua receita mano. Zero. What? O que? Vou mostrar-lhe o vídeo. O vídeo dizia que tinha 73 mil visualizações. Mas para todas as pessoas. O vídeo já dizia que tinha mais de 1 milhão. É normal que apareça bote. Mas infelizmente isto são coisas que podem acontecer no YouTube. Ontem às 2 da manhã pessoal. Eu tirei uma print de como é que estava o meu vídeo no tempo real no analytics. E tirei também uma print de como estava o vídeo fora do analytics. As views que todas as pessoas conseguiam ver. E de um lado nós conseguimos ver 1 milhão e 90 mil visualizações. E do outro lado nós conseguimos ver 110 mil visualizações. E vocês youtubers vão perceber que o tempo real não estava bugado. Ele estava realmente a contar as visualizações que estava a ter o vídeo. E obviamente o vídeo teve um segundo pico. Porque todas as pessoas começaram a achar que o vídeo era bote. E foram ver o que é que se passava. Nunca na minha vida faria isso. Mas quando eu estava a falar com o One para lhe pedir por favor. Para tirar os stories que ele fez no seu Instagram. A falar que eu tinha utilizado bote. Porque isso iria desencadear uma onda de hate para mim. Quando a culpa não é minha. Eu pedi-lhe por favor e jurei-lhe pela minha família. Que eu não tinha utilizado bote. E que isto simplesmente era um bug de imagem. Aliás, vocês podem ouvir o áudio do WhatsApp. Eu me conhecive-lhe por 7 anos. E estás me dizer isso. Com um print. Eu jurei que tu fizeste stories, mano. Por que que foste fazer stories, mano? A tentar a queimar. Tu estás a gozar. Meu, eu estou-te a dar as provas todas. De que nem sei por que caralho é que isto está a acontecer. E isso deve ser um bug de imagens. eu já tive a discutir com a Núria sobre isso e não faz sentido nenhuma é impossível para ser de hockey com o cabelo vermelho ó mano olha aí estamos a tentar estamos a tentar ver o vídeo do rapaz mano sinceramente até agora já vi 9 minutos e 15 e tu é confuso vocês vejam a expressão dele aqui vejam a expressão dele aqui isto que ele fez é muito mal o que eu estar a dar a expos ou que disse ao Anto ou assim se realmente este bug existe primeiro que tudo primeiro que tudo ok uma cena deste tamanho com um youtuber deste tamanho o YouTube tem que dar explicações acho eu tenho certeza eu mostra isso vamos continuar vendo eu vou ver até ao fim foda-se eu pedi-lhe para ele não fazer isso eu pedi-lhe para ele não dizer mais nada sobre este assunto mas infelizmente ele falou e isto virou uma onda e toda a gente agora está a falar sobre isto eu pedi-lhe por favor que eu não tinha usado bots que isto era simplesmente um bug de imagem eu mandei-lhe as provas eu mandei-lhe print do meu analytics a mostrar que realmente eu não tinha usado bot que as views verdadeiras eram só 70 e tal mil obviamente neste momento já tem quase 200 mil views porque virou uma polémica não é mas na altura em que eu lhe mandei esta mensagem o Anto respondeu-me isto mano eu fiz isso mano porque tu sabes porquê mano tu sabes porquê mano porque agora estás com vergonha mano agora estás com vergonha tu sabes o que fizeste mano não há nada que me possas dizer ou fazer ao caralho que me vá fazer desacreditar que não usaste a não ser mano se o vídeo realmente depois se essas vezes continuarem lá mano é bote é bote de certeza mano ok é bote mano não me f*** mano se as views desbugarem eu vou acreditar em ti mano peço desculpa no story faço tudo isso mano aí admito o meu erro enquanto eu souber que o meu erro aliás enquanto eu souber que o que eu disse não é errado mano eu vou continuar a manter a minha posição mano pois é tal cena sabes como é que eu sou mano isto é usar botes num vídeo é o maior desrespeito que podes fazer tanto para os teus fãs como para os teus colegas que somos nós mano é verdade é muito desrespeito mano portanto trata desse vídeo e se esse vídeo realmente voltar a ter as vezes normais tá-se bem mano agora se no tempo real depois aparecer um milhão e não sei o que é mano esquece mano tu sabes o que fizeste mano temos uma pergunta no chave bueda importante meu que realmente ninguém tinha pensado nisso e que já aconteceu aqui na tweets também pode ter acontecido isso tipo alguém ter contratado os botes eu não sei se isso acontece assim mano é o que ele está é o que o megabyte está a dizer eu vou deixar aqui uma pergunta é possível alguém contratar botes para um vídeo de alguém ou seja eu se quiser denigrir a imagem do ano é possível encomendar botes isto parece-me também interesse por parte de todos os que eu falo no assunto lógico no fundo são todos iguais isso já aconteceu na tweets é bueda caro e há os botes é assim também houve uma situação de uso de botes na tweets que eu conheci de um youtuber que eu via e que as views eu acho que os botes eram muito mais baratos do que obviamente botes no YouTube então eu não sei porque é que alguém investiria tanto para denigrir a imagem de alguém isto também pode ser um aspecto que eu por acaso nem nunca tinha pensado nisso a cena é eu não sei até quanto é que para tu usares estes botes não tens de confirmar a tua conta está a ver não sei vamos continuar a ver e o que que aconteceu pessoal as views desbugaram as views voltaram ao normal o tempo real nunca mostrou um milhão o tempo real continua a mostrar cento e tal mil visualizações que são as views reais que o vídeo estava a ter o vídeo nunca nunca chegou a ter um milhão de visualizações simplesmente aconteceu este bug eu não consigo entender como é que as pessoas como é que vocês youtubers não esperam para para ver se é mesmo verdade ou não saíram todos a julgar de uma forma gigantesca a minha atitude deplorável de uma coisa que nunca na minha vida me passou pela cabeça fazer o Ant disse que se o vídeo desbugasse as visualizações que eu tinha razão eu estava muito preocupado no dia eu não sabia o que é que eu não sei falar comigo os meus amigos pessoais e etc vieram todos perguntar-me o que é que se está a passar com o teu vídeo porque é que ele está a subir dessa forma aliás normalmente existe um bug no youtube que quando o vídeo tem muitas visualizações muito rápido ele busca nas quatrocentas e tal mil e só desbuga no dia seguinte mas como estas visualizações nem sequer eram visualizações era só um número bugado a subir ele passou pelas quatrocentas mil e chegou um milhão em menos de três horas quatro horas não consigo entender como é que vocês acharam que era que era bom mas eu queria também agradecer a todos os youtubers que não se manifestaram e aos youtubers que me defenderam nesta situação e todas as pessoas todos vocês que sim defenderam nisto e que esperaram para ver uma resposta minha e esperaram para ver se realmente era mesmo bota ou não eu vou continuar com o meu trabalho todos os dias como sempre fiz e vocês sabem que eu sempre fiz e vocês sabem que eu nunca me preocupei se eu teria eu estava à espera demais ou se eu teria 50 mil aliás tenho dois vídeos antes destes que tem 100 mil e outro tem 60 mil e nem por isso usei bota eu vou continuar a fazer o meu trabalho que eu estou a fazer com muito carinho e muito trabalho muita dedicação para todos vocês eu viajei para miami e gastei do meu dinheiro para poder estar com o j balvin para poder gravar vídeo com a anita que vai sair a seguir a este vídeo provavelmente daqui dois três dias eu gravei este tipo de vídeos e estou a trabalhar em gravar muitas outras coisas divertidas e engraçadas para todos vocês para vocês se divertirem as pessoas que que queiram ver que eu não quiser ver não tem problema eu não preciso de estar a comprar visualizações ela não precisa eu prefiro ter as pessoas que realmente gostam de mim do que ter um número falso e deixa-me triste como é que pessoas que me conhecem há tantos anos e há tanto tempo e que moraram comigo como o Nuno Moura como o Want acharem que eu era capaz de fazer uma coisa dessas e agora não consigo parar de olhar para a mão nossa eu fico muito triste até com o facto de uma das pessoas que eu mais considerava o Nuno Moura gozar no vídeo com uma coisa que eu nem sequer vos tinha contado ainda eu tenho uma doença pessoal que é incurável só se consegue aliviar com tratamentos que basicamente em alturas de maior stress eu fico com muitas manchas vermelhas na cara e no corpo todo e eu nunca vos contei isso por vergonha nunca vos contei isso por vergonha e ver um amigo meu que é o Nuno Moura gozar com isso no meio de um vídeo deixou-me muito triste a minha doença chama-se dermatite suborreica é uma falha de não sei o que no meu corpo que faz com que eu tenha falta de pele e deixo o meu corpo com muitas manchas vermelhas sobretudo na cara e é por isso que em muitos vídeos eu apareço com a cara muito vermelha e até com isso foram gozar mas eu não desejo mal a ninguém pessoal eu como sempre como sempre nunca falei mal de ninguém nunca me meti nenhuma confusão continuei sempre o meu caminho e continuei sempre aqui a fazer vídeos para todos vocês no meu cantinho para todos aqueles que quisessem ver para todos aqueles que quisessem divertir-se comigo e passar um bocado e é isso que eu vou continuar a fazer eu não desejo mal a ninguém nem hoje nem nunca continuo a desejar tudo de bom para todos vocês todos aqueles que tenham falado bem de mim e todos aqueles que tenham falado mal e vou continuar aqui vou continuar no meu trabalho eu fico triste que isto esteja a acontecer eu acho que eu não mereço isto eu estou aqui para divertir as pessoas que gostam de mim só e divertir-me a mim próprio acima de tudo e não usei bote nunca vou usar e eu espero que as pessoas acreditem em mim desejo o maior sucesso a toda a gente todos os youtubers que tenham falado bem ou mal de mim e seguimos em frente muito obrigado a toda a gente que me apoiou e obrigado também a toda a gente que não se manifestou à espera de uma resposta minha e à espera de saber o que realmente se passou obrigado de verdade e esta é a minha explicação pessoal isto aqui foi só um bug que já foi corrigido e o vídeo voltou às visualizações normais como sempre as teve no tempo real do Analytics muito obrigado a toda a gente que viu o vídeo até aqui e espero que tenham acreditado em mim eu continuarei aqui a trazer vídeos para vocês e tentar-vos animar dia após dia nem que seja só para vos arrancar um sorriso da cara fiquem bem eu sou sincero tipo era como eu já tinha dito antes num canal do tamanho do Cásio um youtuber como o Cásio eu acho que o youtube é obrigado a prestar explicações porque obviamente que ia gerar polêmica só deixar aqui realmente a minha conclusão final é tipo é mesmo essa eu não tenho outra sinceramente sinceramente eu não tenho outro pensamento I mean ok eu faço um vídeo a dizer que é um bug de imagem sim o Cásio é um bug de imagem mas também podem ser bots e o youtube simplesmente removeu os bots obviamente obviamente que o tempo real não ia contar os bots porque são bots ok portanto ele pode ter razão mas muito sinceramente eu acho que ele não mostra o suficiente aqui para realmente provar que não foram bots mais uma vez o youtube tem a obrigação de explicar e eles têm acesso a isso aposto que de certeza absoluta que o youtube consegue dizer se aquilo foi ou não um bug de imagem e se foi e se foi um bug de imagem o youtube tem que provar isso porque é tal cena meu não estás a falar de um canal com 5 mil subscribers mano se eu hoje tivesse um bug deste ninguém ia notar estás a ver? se eu hoje tivesse um bug deste ninguém ia notar mas estamos a falar de um canal com 5 milhões 5 milhões de visualizações um dos canais mais influentes num país não é só num país ele é bem visto no Brasil e a maior parte destes subscritores devem ser brasileiros ou seja se isto aconteceu se isto foi um bug o youtube tem que justificar se ele não justifica ontem o meu cota veio falar comigo e o meu cota disse dude ele parece estar a ser boi sincero não sei já não sei no que acreditar muito sinceramente não sei não sei como é e eu virei e me disse assim é o meu cota mano se isto foi um bug o youtube tem que justificar não há outra razão não há outra razão não há outra maneira disto ser resolvido o youtube tem que entrar nisto o youtube tem que tem que explicar está vendo? portanto já esta é a minha esta é a minha opinião sobre o vídeo dele muito sinceramente só eu vi o vídeo todo e ele sinceramente não me convenceu portanto já pessoal foi a minha react eu espero que isto ficou muito comprido eu vou ter um grande trabalho a editar esta mas está-se bem eu espero conseguir ter isto amanhã no youtube está-se bem para o pessoal conseguir ver e conseguir de certa forma analisar ou sei lá concordar ou discordar já precisamos estamos aqui força e aí e aí Tchau, tchau.